Já deixa aquele likezão e você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, o botãozão está aí abaixo escrito inscreva-se, acione também o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, o que vocês acharam aí das declarações do deputado que pegou pesado aí para cima. A esquerda né gente, a CPMI até agora nada, parece que iria iniciar essa semana, nós já estamos na quarta-feira, amanhã é o último dia que os deputados vão trabalhar, se eu não me engano eles trabalham terça, quarta e quinta, folga sexta, pelo menos tinha sido aprovado né, essa nova regra aí, não sei se é uma nova regra ou se é uma regra já antiga. Mas eu ouvi falar isso aí, terça, quarta, quinta e folga sexta, sábado, domingo e segunda. Após chamar o orçamento secreto de bandidagem, Lula lidera 9 bilhões. É que era bandidagem com ódio né gente, agora com amor não é mais tá. O governo Lula PT liberou o pagamento de 9 bilhões em emendas do orçamento secreto que estão penduradas e foram declaradas inconstitucionais pelo STF, agora não são mais né. STF diz o Estadão, o Planalto porém não colocou em prática nenhum procedimento para dar transparência à operação segundo a reportagem. A liberação da verba ocorrerá por meio dos ministérios da cidade e da integração nacional e desenvolvimento regional. 333,6 milhões já foram quitados. A movimentação do governo ocorre após a derrota envolvendo o marco do saneamento, o adiamento da votação do PL das fake news diante do risco de revés. E a instalação da CPMI, que são duas CPMI que podem desgastar a imagem do Planalto como a do MST e a do 8 de janeiro. A batata está começando a assar né, está começando a dar ruim aí, é o que a maioria do povo brasileiro espere né. Que dê ruim para o governo porque para a população não está sendo legal tudo o que está acontecendo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus olhando aí para a cara do seu presidente né. Até o próximo vídeo.